Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal E hoje vamos falar sobre o circuito que está disponível aqui em dúvida, quais são os NPCs e quais são as armas e canões que vale a pena ou não fazer Show de bola? Então vamos aqui, lembrando né, pra isso você vai ter que fazer a jornadinha de dúvida Eu sei rapaz que tem muita coisa agora né, Dan tem uma porrada de jornada, tem também agora liberar planeta, fazer tudo, liberar sussurros a parede É calma, meu gafanhoto, calma que você vai conseguir, faz com calma, beleza? E antes de mais nada né, convidar você a estar na nossa livezinhas aí ó, todos os dias, das 18h às 23h ao vivo E agora está tendo a nossa rádio, rádio gameplay, rádio Lockio, quer conhecer? Entra no meu canal da Twitch, tem aqui embaixo no descritivo, vai gostar, show de bola? Vamos lá Circuitozinho feito tá, faz jornadinha de dúvida, você vai ter acesso aqui ao circuito normal e também ao circuito no modo Steel Path, belezinha? Vamos dar uma olhadinha aqui no normal, qual que vale a pena, no circuito dessa semaninha aqui ó Temos Excalibur, Ember e Trinity Bom, Excalibur, né, ele é aquele velho de guerra, você pode fazer várias missões, tudo né, o Tancão aí faz as missõezinhas Trinity, ótimo NPC pra quem quer fazer caçadinha de Eidolon, tá? É mais um suporte, você vai dar energia pra, vida né, é vida e, não, é vida, é vida e energia pra todo mundo aí também, tá? É um mega suporte, excelente pra você tá farmando, né, os arcanos de Eidolon, é um puta de um personagem E a Ember, eu usaria ela mais pra extermínio, pra missão de abrir relíquia, né, sai dando porrada pra todo mundo Só que tem um porém, gente, aqui, o mais chatinho de pegar, se você não tem a Trinity, tá? Esse que é de boa e é de boa Pega a Trinity, por mais que é um suporte, mas você vai ter menos horas de se preocupação Porque isso aqui tem que, vai formar uns negócios, umas moedinhas, uma moedinha, vai formar uns, um item De uma ambulas que desce, aí você tem que caçar ambulas, aí é uma missão demoradinha Então o que você faz? Pega ela aqui, tá? Belezinha? Então eu escolheria a Trinity, você vai pegar todas as partes dela aqui E de quebra ainda vem o modzinho da Trinity, show de bola? Tá? Faz essa missãozinha aqui, em média, da uma hora e meia De uma hora e meia a duas horas, pra você completar todas essas missões aqui, tá? É só em dúvida, aí você vai iniciar, mais ou menos esse período aí Uma hora e meia, duas horas, show de bola? Agora vamos falar sobre o circuito no modo aço Cliquei na setinha aqui, tá? Isso aqui, só tem acesso Se você tiver todas as missões, todos os planetas É, Jornada da Nova Guerra Sariman Jornada também de estrutura de aparelhos Show? E aí você vai ter acesso ao circuito no Steel Path Com isso, você tem Armas em Carnon à disposição, tá? Se você quiser fazer todas elas Que legal, tá? E depois também tem o SIVEN aqui Vamos ver, dá uma olhadinha aqui Temos aqui a LATOM Eu já instalei, ó Eu coloquei ela na minha Bratom Prime Desculpa, é Bratom Prime, tá? Gostei Eu pensei em colocar na Bratom Vandalizada, cara Sabia? Mas aqui você pode escolher em qualquer uma delas Ah, essa aqui eu coloquei na minha Bratom Vandalizada Se não me engano É bom É legalzinho, tá? Aí temos aqui a LATOM Ó, tá vendo? Eu coloquei na LATOM Vandalizada Mas se você for escolher Se você for escolher aqui Temos também instalado aqui na nossa Coloquei na Scana Prisma, cara Isso aqui, sabe que seria legal? Colocar na Scana Prime, hein? Essa ficaria top Eu colocaria aqui, entendeu? E também Esse arco Ficou forte A Paris Também achei legal Tá aí na Paris Prime E aqui Eu coloquei na KUNAI O que que eu escolhi aqui? Eu vou escolher aqui, ó Eu vou escolher esse aqui, ó Certo? Porque eu vou colocar na Scana Prisma Na Prime, desculpa Fica forte, tá? Só que pra isso Por mais que eu coloquei na Scana Prisma aqui Né? Eu vou colocar na outra Na minha Prime Achei legal Aqui não, aqui não, aqui não A KUNAI Eu já fiz Nossa, eu coloquei na MK1, rapaz E aqui na Paris Hum Ah, tá É que eu tinha colocado 6 formas Nessa KUNAI aqui, sabia? Aqui eu vou pular, tá? Aqui realmente eu vou fazer Vou fazer na minha Na Scana Prime Né? Desculpa Fica muito bacana E vou pegar um Riven aqui Qualquer Vou pegar um Riven de rifle Certo? E vou confirmar aqui Aí eu posso fazer Posso tanto fazer a TREAT E essa missãozinha aqui É um pouco mais longa Aqui em média Opa, desculpa Eu perdi o microfone Em média demora 5 horas pra fazer, tá? E o legal Se você quiser continuar Tá? Vem aqui Faz essas missõezinhas Acabou aqui Pegou o seu rifle aqui Né? O meu mod no meu caso Se eu fizer a 11 A 12 A 13 Vai pegando aqui Os seus Arcanos Tá? Confesso que eu não completei Todos eles ainda, tá? Mas Quem sabe? Ou agora, né? Podemos trocar Né? Umas coisinhas Quem sabe, né? Vamos ver Falou, gente? E aí fica a dica Pra vocês aí Aproveita Pega aí Os seus itens Tá? Antes de mais nada Você tem que liberar O que? Dúvide Falou? Deixa eu ver no vídeo Ah, e um detalhe, né? Deixa eu mostrar pra você aqui Eu espero você Na nossa livezinha Aqui, ó Na Twitch Rapaz Vai conhecer a nossa radiozinha lá Ouvir música Trocar ideia Tá disponível aí Tô tentando montar essa radiozinha 24 horas por dia Então a ideia nossa É que minha live não pare É dois PC Faço live em um E outro roda música E solta o som, DJ Cola lá Cola lá pra você ter uma ideia E vai vir coisa nova aí, tá? Tô vendo coisa nova aí Pra gente tá Tá bufando essa radiozinha Falou, deixa eu ver no vídeo Até mais Valeu, tchau Não esquece, hein? Deixa eu ver no vídeo, maldito Deixa eu ver no vídeo Maldito que não deixa like no vídeo Até mais Ó, se tu não deixar like no vídeo Tu é um cabracorno É, ó A ganhada aí Aparecendo, viu? Deixa eu ver no vídeo Pra você ver não Tchau